E de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você